Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti Preencha agora o meu coração Por amor, teu amor, modificou o meu viver O meu ser, teu poder, iluminou o meu olhar Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Sei que não mereço, mas tu és amor, amor Faz tanto tempo, mas não me esqueci Do teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Que para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti